Música Cuidado nosso Brasil, como é que vai vocês aí? Bom pessoal, esse vídeo aqui, mais uma dica aqui, mais uma procura por sanar algum defeito deste tipo pessoal Olha só, eu estou com uma TV incrível Hulk aqui, acabei de abrir ela, é um LG Os amigos podem saber, chegar até aqui, aqueles que não souber depois eu digo aqui quando eu fechar É só retirar essa parte aqui, ok? Tá vendo meus amigos aí? Pra não estar muito, sem mais delongas aí, sem estar compreendendo aí o nosso vídeo Vamos usar o que interessa Pessoal, eu vou fazer o seguinte Eu acabei de tirar aqui, tem essas duas listinhas aqui, eu não sei se eu vou resolver Mas eu estou procurando baratas aqui, né? Eu estou procurando baratas não, eu estou procurando limpar aqui, já dei uma limpada aqui, ó E até agora no momento não achei ainda o defeito Suponho que essa tela está danificada através das baratas, pessoal É a TV incrível Hulk, ok? Vamos procurar aqui, tem duas listinhas aqui, vamos procurar aqui onde está o defeito Eu vou investigar aqui com a minha lupinha aqui nessa placa TECOM VECOM ou sei lá TECOM não é nem na TECOM, é nessa placa aqui de Ela faz junção entre a TECOM e a tela Vou investigar aqui por onde as baratas tiveram andando aqui, pessoal Não sei se dá pra ver aí, não sei se tá Opa, de cara estamos vendo aqui, pessoal Vê se foca Vamos ver se foca aqui, pessoal Eu acho que isso daqui é um dos possíveis defeitos É um dos possíveis defeitos, pessoal Eu vou estar analisando aqui e ver se é isso mesmo, ok? Pessoal, quanto a essa TV, eu acho que eu vou deixar isso por aqui Vou fazer essa ressaldagem aqui, pessoal Se eu estou só com a mão Vou mostrar aqui se tem algum resultado, ok? Isso foi misto de barata Terminou soltando aqui a trilha da placa TECOM Junto com a junção da VECOM aqui É isso aí, pessoal Talvez seja esse o defeito, ok? Eu vou dizer pra vocês já já, ok? Aguardo A nossa fita de soldadora aqui A nossa fita de soldadora vai entrar em ação Pessoal, quanto a essa TV, eu acho que o defeito está por aqui Vou fazer essa ressaldagem aqui, pessoal Se eu estou só com a mão Vou mostrar aqui se tem algum resultado, ok? Pessoal, defeito resolvido daqui Está aqui a causadora do problema Mas, com certeza foi porque as baratas passearam muito por lá Acabaram fechando o corpo naquele local onde eu falei pra vocês Fiz a ressolda do mesmo E não resolveu Tive que trocar a placa principal Era ela Eu suspeitei que era ela porque Na imagem de fundo ela estava perfeita E aí eu terminei parando de fazer limpeza ali Porque já estava tudo limpo Então eu coloquei a placa principal Tinha uma aqui, fiz o teste E aí o que aconteceu Consegui resolver em uma das listas E só ficou essa vermelhinha aí Pra satisfação do nosso cliente Pelo menos isso, né, pessoal? Fica a dica aí pros amigos Um abraço Quando pegar a televisão Incrível Hulk aí Você vai Vai aí estar Resolvendo só com a troca da principal Não precisa nem fazer o que eu fiz, ok? Foi bom fazer porque coloca a outra principal E não vai dar corto, né não? É isso aí, pessoal Se inscreva no canal E nos dê aí um incentivo pessoal Pra nós estar fazendo novos vídeos E ajudando vocês aí Passando pelo laboratório aqui E sofrendo aí Antes que vocês sofram, ok? Tchau, tchau Um abraço Deus abençoe a todos Fique com Deus Tchau, tchau Tchau Tchau